São 37 anos de história transmitindo aos ouvintes de toda a região muita música e informação. De olho em novas tecnologias, o estúdio da rádio foi completamente reformulado. E esta semana foi oficialmente inaugurado com a presença de Frei Policarpo Berri, entusiasta da comunicação e idealizador da Rede Selinalta. Junto com Frei Neuri Heinisch, diretor da rede e da rádio Movimento FM, ele pôde conhecer de perto todos os investimentos feitos no estúdio. Durante a programação desta quarta-feira, deu a sua bênção ao novo espaço e a todos os ouvintes. A nossa proteção está no nome do Senhor, o Senhor esteja convosco. Dignado, Senhor Deus Unipotente, abençoai o novo estúdio da FM Movimento. Desejamos que Nossa Senhora abençoe também, junto com todos os santos, sobretudo São Gabriel e Santa Clara, padroeiros da comunicação. Venha toda a bênção para as pessoas que trabalham aqui e também para todos os rádio ouvintes. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre o seu fato de compadência de vós. Amém. O Senhor vos mostre o rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor vos abençoe, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Amém. Um momento de celebrar a conquista que oferece aos ouvintes ainda mais qualidade de som. É fruto de um projeto, não é um acaso. Um estúdio hoje exige muito tratamento acústico, exige uma série, uma série de cuidados para que tudo possa lograr êxito, e a gente possa atingir aquilo que a gente espera. Então, nós temos aqui uma inovação tecnológica, de certa forma, acompanhando a tecnologia que o mundo nos apresenta, e também uma sequência tecnológica, e também o cuidado com o tratamento acústico. Claro, esse é um dos aspectos que sempre a gente tomou preocupação enquanto rádio. Outro aspecto é sempre a questão da programação, e a gente sempre tem cuidado bastante isso, seja dentro das quatro pilastras que funciona a nossa rede de sinal de comunicação. Boa música, informação acertada, o esporte e também a espiritualidade. Entre os locutores, Lisa Bedin, que há 17 anos integra a equipe Movimento FM. Ela fez um agradecimento especial em nome da equipe aos ouvintes, razão de todo o trabalho desenvolvido. Sempre pensando em você, nosso ouvinte, há tantos anos com a gente, e o nosso, claro, sempre muito, muito obrigada pela companhia, pela audiência, pelo carinho sempre que vocês jogam para a gente, a gente recebe aqui, e essa troca é sempre legal, nós recebemos assim, de todos, e é a nossa gratidão. Obrigada a todos.